Salve, salve meu povo, minha pova, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu vou trazer boas novas pra você Tô aqui a bordo do Golfão que eu tô levando ele pra pintar, pessoal Vou entregar lá o carro pra pintar agora e a gente vai ver como é que vai ficar esse carro pintado Porque tá precisando Vai levando, Golfão! Cara, que gostoso lá nesse carro assim, velho Andando firme do jeito que ele tá andando aqui, ó Bom demais, pessoal Que realização, cara Tô bem feliz de estar trazendo esse projeto pra vocês aí até o fim Eu tive dúvida se eu ia pintar o Golfão ou não Mas a gente vai concluir esse projeto aí no canal Pintando ele, então, vai ser outra vida O carro vai ficar outro carro, é o que tá faltando E vamos que vamos Se é com o primeiro vídeo aí, se você não é inscrito nesse canal Já se inscreve e deixa o seu like pra ajudar a gente Estamos chegando ali no funneiro, eu vou mostrando tudo pra vocês Chegamos aqui, pessoal Na funularia Vamos chamar o Quito lá Quem tá na área aí, o Quito Responsável por pintar o nosso carro Vai dar uma missão isso aí, não vai não, Quito? Vai, vai dar trabalho um pouco Tá louco, tem outro colega aí, parceiro Tem que ser louco pra montar um Golfo desse, não? Rapaz, isso aqui é relíquia Tem que ter coragem, né, não? E tá precisando, cara Esse carro tá feio demais, gente O capô dele abriu? Abriu Aí ele estragou, tá vendo? Escapou propriamente, né, dele E aqui eu meti um spray na frente pra disfarçar esses bagulhos Aí ficou pior do que tava Nunca se passa spray? Porque spray, ele é monocomponente Ele não tem resistência química Quando eu for jogar outro material aqui em cima Se eu não retirar todo o spray aqui, ele vai arrepiar Entendi, vou mostrar pra galera aqui Olha só que feio que tá o teto Acho que vocês devem ter visto nos últimos vídeos aí Mas olha isso, pessoal O trem tá feio demais Tá precisando de um capricho, ó É, por dentro ele tá bom mesmo Aqui a tampa traseira Tá feio, cheio de negócio Passei spray aqui também Olha como é que ficou lindo Ficou lindo De longe assim passa De longe passa Mas de perto Parece que tá de longe Aí Então agora é isso Vem aqui pra fulinaria do Kito Pra poder fazer o trampo Ele só mexe com nave aqui, ó Caminhonete de 150 mil Aí o Golfão vai entrar nessa linha de produção aqui O lugar aqui é top, hein, Kito? O que é isso? Tem até uma estufa Tem aqui, tem aqui pra trás Que da hora, velho Ô, não sabia que só... Olha aí Ô, louco, hein? Que cica Eu nunca tive isso uma estufa de perto assim Essa daqui a gente que foi realizando Você que fez a estufa? Não Cheguei aí, já tava pronto Olha aí, com as lâmpadas Aí aqui é uma peça que já foi dada o fundo, né? Sim Olha aí que da hora, velho Show de bola Nosso carro tá em boas mãos Bora pra cima Vai dar certo, mano Que isso Toda lasanha tem um pouco de massa, né? Que você tava falando aqui Que não pode jamais pintar em cima do brilho assim, né? Tem que lixar e preparar, né? Ainda bem que é só o capô O resto do carro, pelo jeito, não foi feito isso, né? Provavelmente abriu e escapou Então tá de boa Vamos pra cima aí Vou deixar nas mãos do Kito aí, Kito Então segue acompanhando aí Duas semanas depois Já se passaram duas semanas após aquele vídeo Agora tô indo lá buscar o nosso golfão, né? Já tô aqui no posto Tô colocando aquele cinquentinha no golzão Pra gente ir lá de golzão Porque chegando lá Eu tenho uma ideia pro golzinho Que eu vou compartilhar com vocês Que é pintar os para-choques a parte de baixo Eu vou tá falando com o Kito Pra já fazer um orçamento Pra poder desenrolar essa ideia Mas isso é tema de outro vídeo Mas já vou adiantando pra você Nesse vídeo aqui Abastecido aí Agora dá pra dar aquele giro, pessoal Não sei se vocês viram o último vídeo aí O golzão tá de faixa branca Lindo demais Eu gostei demais Ficou muito classudo Cê tá doido? Peguei o Red Bullzinho Na conveniência Que é de lei, né? E vamos lá ver o golfão, pessoal Let's ir embora Família, mas eu gosto demais de guiar o golzão, velho Tá louco Isso aqui é uma terapia boa demais Chegar no final de semana Tem um carrinho desse aqui pra andar, velho Graças a Deus Bom demais Então, pessoal Vocês viram aí a missão que foi fazer esse carro Corra atrás do seu sonho, entendeu? Não desista que uma hora vem Estamos aqui, ó Graças a Deus Dentro do golzão Realizando esse sonho de infância Que já tá andando nos quadradinhos Galera, esse lugar que eu tô vindo aqui É até legal vocês conhecerem Que é a filial 2 Lá do lugar que a gente foi aquele dia Aí o golfão veio pra cá Entendeu? Que tem um cara trabalhando aí Eu vou mostrar pra vocês E é outro espaço Que então tá com dois espaços Aí sim A firma tá forte, guri Aí ele, pessoal Já tá recebendo aqui o talento Ó, lixou Pra ficar chique o negócio, hein? Tá ficando lisinho Vai ficar um sabonete esse carro, cara Olha aí Que massa O pessoal já tá trabalhando nele Caraca, velho Que massa Eu acho bonito o carro assim, hein? Esse pau Vou meter um verniz aqui Larga a mão de pintura O que vocês estão achando, ó? Lixou de ficar na lata E sim, ó o teto Na lata Nossa, golfão Como é que você tá? Tá se sentindo bem Com todos esses cuidados? Tá faltando a porta As paradas aqui, né? Como eu falei pra vocês Só tem duas semanas Que eu trouxe o carro também E eles tão dando um talento, ó Lixou bem o capozão aí Que que é isso? Show Atualizações do nosso golfão Saudade desse carro, cara Putz, vai dar uma sujada aqui dentro Com certeza Mas depois a gente vai limpando Então as peças aqui dentro, ó Que foi tirando ali De parte de trás e tal Ele fica com esse pozinho, né? Vai dar uma sujada Mas depois nós Dá um jeito O importante é que tá no processo Tá no andamento, filho E o lugar dele aqui é bom, cara, ó Dois lugarzinhos filé Não tá cabendo o carro mais lá E, ó Dois lugares Golfão veio pra cá Então teve até esse trampo, né? De vir trazer o carro pra cá Aí outro mexeu Que tá chegando na área aí Aí ele já vai falar mais pra nós Sobre esse projeto E o que que vocês tão achando aí? Deixa aqui nos comentários Tem mais um lance Que eu quero falar com vocês Que é do Golzão Golzão tá aí nos nossos corações Eu tô pensando, pessoal Em pintar essa parte aqui Pra baixo De prata do carro Entendeu? Vai ficar mais largo Claro que aquele meio ali Vai ser preto ainda Essa parte vai continuar preta E eu quero pintar essa parte pra baixo Essa era o Summer Eu acho que na época tinha isso Eu vou deixar um Uma fotinha aí De um que eu vi Eu achei da hora demais Referência E atrás também Da mesma forma aqui, ó Aquela parte pra cá Prata Vai aparecer que o carro é mais largo Então eu vou falar pro Kito Dar um orçamento também Pra gente ter ideia Você que tem um Golzão E quiser pintar um para-choque E tô pensando também Em pintar os retrovisores Tá? Deixa aqui nos comentários também Se vocês acham que tá legal Os retrovisores pintados Esse eu já tô na dúvida Mas o para-choque Eu acho que eu vou fazer E é bom que vocês vão saber o valor Você que tem um Golzinho E quer fazer esse trampo Esse aqui a gente já falou De valor no último vídeo Quanto é que custa Pra fazer esse trampo no Golfão Se você não viu Vou deixar um card aqui em cima Adiantando vocês Cinco contos E ele explica o porquê, né? Porque é todo um trabalho Assim, tem que passar o Wash Prime Várias coisas Não sei vocês Mas eu gosto muito Desse processo De sentir que as coisas Tá andando Que a obrinha tá a todo vapor, né? O importante não é lá no final Mas assim A caminhada é muito massa E ver os projetos Que a gente sonhou Com o Draguri Tá aqui Tá acontecendo A gente batalhando Conquistando daquele jeitão Top demais Então deixa o like Nesse vídeo aqui Que eu faço o meu melhor Pra vocês Você vai ver que ele tá Meio sujo Tá meio fumando Kito Tá louco, velho Tá zero Tá zero Cara, nós é caprichoso, né? Pra deixar assim, cara Foi uma missão Assim, ó Essa parte do conector Da elétrica O motorzinho Todo sequinho Assim aqui do lado Você pode ver A bomba de combustível Cara, esse carro Foi feito tudo Ó o Kito na área Ele já chegou Achando Um risquinho no carro Vai tentar tirar Aí na massa de pulir Né, Kito? Eu acho que vai dar certo Vai dar boa E isso aí Zerosa Top Eu tava acolhado Com esse risquinho Com aquele risquinho ali Agora ficou top Kito, e aí o Golfão, cara? Tá dando trabalho? Tá um pouco Mas já tá Meio com a minha dada, né? Qual que é o próximo processo aí? Então Aqui é o seguinte E a gente vai fazer Primeiro o teto Vamos começar primeiro Pelo teto Você vê que a gente Já removeu Todo o material Que tava dando esclacamento Agora a gente vai fazer O lixamento dele Entrar com o ash primer E assim Dar andamento no carro, né? Top Top demais O cara tá ficando Ó Um sabonete Todo o excesso De material que tem aqui Que a gente tá conseguindo tirar A gente tá tirando E eu acredito Que vai dar bom, hein, cara? Top Vai dar sim, mano Ficou feliz Eu falando pra galera Que eu gosto do processo, velho Nem às vezes pronto Mas ver o trem assim Já no processo Já fico feliz E sobre o golzão, mano Pintar essa parte aqui Do para-choque Que eu tava falando com você Lá no Zap Como é que faz Pra pintar esse tipo De superfície aí E ficar bom, cara? Então Essa superfície aqui Ela na verdade Ela não foi feita Pra ser pintada, né? Ele é áspero Então isso significa Que ele não foi feito Pra grudar tinta Porém a gente vai forçar, né? Aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai alisar a parte de baixo dele Onde vai ser pintado Vamos entrar com um primer Vou tentar colocar um flexibilizante, né? Ou um elastificante Depende da região que você mora Pode ser os dois Pra que o plástico trabalhe E não trinque a pintura Eu acredito que vai dar legal também Top Aí pinta da cor do carro Acho que vai deixar bem mais largo aqui O carro Vai dar um aspecto bacana E retrovisor? Você acha que pinta o retrovisorzinho ali De prata também Ou deixa preto? Eu tô nessa dor Eu sou o preto É preto, né? Eu sou preto Eu vou no preto Então começa a baianar demais, né, mano? Colocar muito da cor do carro Fica legal E quanto é que fica um tipo de trampo desse Pra galera aí Que quer fazer aqui? Pintar o para-choque só a parte de baixo aí Eu já vejo a galera A Saveiro Summer Tem acho que o Golfo GTI tem esse para-choque já pintado Só daqui pra baixo Quanto que ficaria um trampo desse aí? Ficar a partir de 500 reais, né? A gente precisa olhar o serviço O que tem que ser feito, né? Se o para-choque tá filé, né? Tá filé Nesse caso aqui o para-choque tá filé Dá pra fazer? É, dá pra fazer Esse aí sentar um para-choque aí Ficar de boa Fechou Da cor do carro já Pronto, né? Desmonta É bom que isso só tira do carro E continua andando com o carro Não precisa ficar carro aqui, né? Sim, dependendo do carro, sim, né? Agora se a placa for no para-choque Já tem gente que não gosta muito de andar com o carro, né? É, sem placa Verdade Top demais, Guita Agradeço aí Mostrando pra galera o desenvolvimento do Golf E o próximo vídeo Vocês vão ver o Golfão pronto, então Vim aqui atualizar Vim trazer Nesse começo de vídeo É trazendo o Golfo aqui pra obrinha E no próximo vídeo Vocês vão ver ele pronto Então eu vou ficando por aqui Eu agradeço você que ficou aqui pelo acesso Valeu e fui!